beleza pessoal bom dia tudo bem com vocês eu sou o jh e mais esse é um vídeo da série pessoal eu quero agradecer todo mundo tá sempre começo agradecendo a todos os que estão se inscrevendo no nosso canal pássaro de fibra e ao próprio pássaro de fibra o nosso grupo no whatsapp que é um grupo muito simples de gente simples mas que tem um ótimo manejo graças a Deus e o manejo jh pessoal ele tem se espalhado por todo o Brasil na consequência de estarmos sempre buscando o melhor para os pássaros e qual é essa melhoria a nossa melhoria com certeza é estabelecer para o pássaro um bom tratamento sem nenhum maus tratos e com certeza sem nenhuma dificuldade incrível é de se pensar que quando o pássaro ele entra em estado de muda o passarinheiro pássaro abandona o passarinheiro não sabe muitas vezes como trabalhar esse pássaro e então coloca esse pássaro ali no escuro muitas vezes na capa cheia de fezes a gaiola poleiros que são totalmente desiguais as normas a quais são pedidas o pássaro ele receioso amedrontado muitas vezes é frugilizado pela própria característica de ter outros pássaros da mesma raça dentro de casa e ele enfraquecido e um pássaro novo não consegue abrir canto e o passarinheiro vai torturando aos poucos esse pássaro pessoal é extremamente importante ouvir e prestar atenção nesses vídeos apesar de tudo de ser um vídeo longo com certeza ensina muito jh eu tô com meu pássaro na muda a primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse pássaro do voador e passar para uma gaiola pequena porque porque o pássaro na natureza faz muda por partes e com certeza na gaiola ele vai se sentir muito mais seguro mais tranquilo e com certeza na tranquilidade que a gente vai proporcionar para o pássaro ele vai se encontrar na habitualidade de conseguir tá transformando esse aspecto de tranquilidade em uma muda bem feita alimentação pessoal apesar do coleiro tá ser um pássaro que ele goste muito de sementes ou um pássaro cementeiro o pássaro também como maçã o pássaro também gosta de uma laranja lima o pássaro gosta de um giló de um pepino tem muita gente que fala o pepino japonês joga o pepino mesmo tradicional o pássaro gosta muito outra coisa pessoal é a limpeza da gaiola eu sempre velo por isso limpeza da gaiola é tudo não é você ficar pegando toda a feze que cai no chão do fundo da gaiola é você tá sempre com uma qualidade de limpeza de manhã e de noite já tá não posso colocar jornal no fundo da gaiola tem muita gente que coloca jornal eu respeito o pessoal ó mas eu não coloco particularmente porque eu acho que o jornal propriamente dito é um dos maiores tá um dos maiores transmissores de bactéria que tem tempo o pássaro então eu acredito que até porque a sujeira muitos pássaros gosta de picotar o jornal na hora de limpar aquilo ali tá horrível pessoal é extremamente importante ver me fugar os pássaros tá ao menos duas vezes no ano tá eu no meu conceito no meu conceito de jh duas vezes no ano porque pessoal a primeira leva de medicamentos ao qual você ver me fuga é para poder matar os primeiros vermes e o segundo é para poder matar esses ovos que resistiram essa primeira ver me fugação segundo pessoal o que eu quero falar aqui é extremamente importante se você tem pássaros em excesso dentro de casa com certeza pessoal é isso é muito prejudicial para os próprios pássaros que ficam ali trocando canto pássaros de torneio até mesmo pássaros de roda o pássaro de torneio na minha opinião ele tem que morar sozinho tá com a sua fêmea essencialmente dizendo porque você tem muitos pássaros dentro de casa eles podem cantar dentro de casa nos seus pregos mas com certeza vão se tornar pássaros mansarrões pregueiros que cantam muito ali e essa é a pergunta que muitos me fazem jh porque o meu pássaro não canta lá na roda ele fica tipo com medo olhando para a cara do outro é porque o manejo que você dá entendeu o entendimento que você tem não compete com a característica do pássaro outra coisa pessoal que é essencial pessoal me pergunta aí jh como eu faço para tirar filhote de coleiro principal fato de muitos não conseguirem tirar filhote de coleiro pessoal é o posicionamento o local e os pássaros propriamente dito às vezes às vezes o passarinho tem um pássaro que é até fogoso mas a fêmea não é uma fêmea que ela já tem um histórico que já deu ovos ou que já chocou que já pediu gala geralmente vice-versa quando o coleiro é para a fêmea a fêmea não é para o coleiro então precisa dos fatores serem unidos e com certeza isso aí soma muito a fêmea tem que estar com a sua véula abastecida de alimentação uma farinhada um medicamento para poder com certeza incentivar a fêmea a estar ali pedindo gala tá eu sempre recomendo para o pessoal aí do trinca ferra pegar essa ração de galinha de postura e misturar no meio da farinhada que é ótimo para a fêmea começar a entrar em estado de de postura tá pessoal então você compra essa essa ração de postura aí na casa de ração para frangos e mistura no meio da farinhada isso aí vai ser ótimo tá para sua fêmea de trinca ferro outra coisa pessoal eu vou falar pessoal do trinca ferro agora meu trinca ferro entrou na muda com certeza o trinca ferro no vindo de uma casa entrando para sua casa o ambiente é outro o cheiro são outro com certeza o ambiente é outro o barulho é outra iluminação é outra tá pessoal isso é extremamente prestar atenção poxa trinca ferro calo na muda sim então comece a colocar para o trinca ferro uma alimentação boa balanceada frutas e verduras tá eu costumo sempre dar uma beterraba para o meu trinca ferro ele gosta muito outra coisa pessoal que é extremamente essencial é ter paciência o seu tempo não é o tempo do pássaro tá o seu tempo não é o tempo do pássaro muitas vezes a gente quer imediatismo que a coisa funcionando logo tá e não é bem assim eu acredito bem assim que se você for para poder querer que o seu pássaro cante quando você quer melhor você criar periquito tá entendendo criandurinha papacapim é desses chebinhas que tem por aí entendeu não pense em criar trinca ferro não pense em criar outro tipo de pássaro que com certeza você terá um que ter paciência muita gente me pergunta jh eu posso vermi fogão meu pássaro na muda não você tem que esperar tá você tem que esperar criar o pássaro secar muda e quando o pássaro secar muda você vai vir me fugar depois você vai dar um polivitamínico tudo isso com muita responsabilidade obedecendo as normas e com certeza junto de uma boa alimentação é preciso pessoal um local ao local ambientado tranquilo para criar pássaros não adianta a luz ficar acesa na cara do pássaro a noite todinha e acreditar que o pássaro vai dar bom resultado no outro dia eu tô falando pra você mesmo aí que tem cinco seis pássaros dentro de casa e sem contar pessoal esse pessoal aí que ganha um torneio hoje ganha um torneio amanhã e fica se gabando no meio das rodas aí que o passarinho dele é isso que o passarinho dele é aquilo tem muita gente ó papuda porque quando o pássaro parar pelo desgaste o pássaro não mora no voador o pássaro mora numa gaiolinha é muita insistência em cima de fêmea é muita fêmea tá e com certeza isso aí faz um diferencial na vida do pássaro então pessoal foi um papo cabeça com vocês com certeza só para somar mesmo paciência tudo alimentação é primordial limpeza da gaiola é essencial tá precisamos cultivar preservar essa ideia e com certeza não troque não venda seu pássaro vamos somar multiplicar essa ideia e com certeza vamos tentar tirar filhotes estar legalizado para as pessoas que não estão legalizados porque eu sei que no brasil 95% das pessoas não tem o seu registro aí ó tamo junto pessoal então vamos criar